Feliz, feliz, feliz Deixar-te muito isso esse olhar Olhar que é despedida De não teres dito assim A cada dia E agora o que eu faço De estar-se a despedida Não sei o que fazer Para a minha vida E eu vou desistir de ti Eu quero olhar para trás Porque eu estou a despedir Feliz, feliz, feliz